Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o Padre de Rogênes, parco do Santuário de Ocesano de Nossa Senhora da Natividade, aqui nesta querida cidade. E também venho dar assistência a este Santuário das Aparições de Nossa Senhora de Natividade. Portanto, com alegria estamos aqui para juntos percorrermos este caminho que o Senhor nos compõe. Quero convidar a todos para, a cada dia 12 de cada mês, estarmos aqui às 15 horas para a celebração da Santa Missa, exceto quando o dia 12 cair no domingo. E portanto, o próximo mês será dia 12 no domingo, mas o outro dia 12 de julho será o dia da comemoração dos 55 anos das Aparições. Santa Missa no dia 12 de julho, 10 horas da manhã e também às 15 horas. Um dia de todos a participar e venha aqui também, neste lugar, fazer a sua visita, fazer a sua oração, ter o seu encontro com Deus e com Nossa Senhora. Que Deus abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.